Eu sempre tive dificuldade, há alguns anos, né, de me comunicar com meus colegas, de sair para nós, assim, e até já pensei em mudar de escola por causa disso, né, e sempre botei, assim, que era por causa da minha dificuldade de locomoção. Essa dificuldade que eu tinha de me comunicar com elas, e ter essa amizade. Aí esse ano mudou muita coisa, mais do que eu estava esperando, assim, eu comecei a mais me enturmar com minhas amigas, começamos a sair sozinha já, eu comecei em festa já, e para mim eu me senti mais feliz. Mas, me senti mais enturmada e vi que não era a minha dificuldade de locomover que eu estava fazendo isso. E sim, até eu cheguei a pensar que era eu que estava me diferenciando delas, que era eu que estava pensando, ah, eu sou diferente. E em agosto foi que teve a primeira festa, que foi da minha colega Lorena. E ela, assim, me convidaram e a minha mãe ficou meio assim, porque a primeira festa, né, minha mãe ligou para a mãe, para falar que eu ia na festa, como é que ia ser. Daí, começou com aquela coisa, e aí, ó, me mandou contar, tá, 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 desse tamanho, tu não toma desse, não toma do copo, tu não toma bebida, tu não faz isso. E eu fui nessa festa, foi muito bom, assim, me diverti muito. E a minha mãe ainda é tão nessa expectativa, que quando a rua saiu, adiantar ela, meu pai e meu irmão, saíram adiantar esse cara na rua até onde eu tenho que buscar. E quando eu estou lá na festa, na rua, cantando com a minha amiga, tá, quando eu olho para cima da minha mãe, ó, meia noite, encontro com a minha mãe, ó, mãe, que eu estava fazendo aqui, fome, fome. E aí, né, fome daí, ela me disse, então vai estar esperando lá fora, né, não tive que ir, né, fazer o que. Daí, começaram a me fazer perguntas, e aí, o que que tu comeu? Eu disse, mãe, tu me frio. Mas de quê? Eu disse, ai, é demais, né, ó. E essa foi a festa, assim, foi, eu esperei muito tempo por esse momento, por 15 anos, e ir para a festa, que foi o que eu escolhi fazer. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto